Estima que o prejuízo causado ao INSS gira em torno de 385 mil reais. E detalhe, Silvia, se esses benefícios fossem adiante, o golpe poderia chegar a 3 milhões de reais em pagamentos aos falsos beneficiários. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Goiás. É o seguinte, a investigação teve início no ano passado com a verificação de regularidades na concessão de benefícios rurais na agência de São Simão. Dois escritórios de advocacia, um em Cachoeira Alta e outro em Quirinópolis, foram alvos dos mandados. Os requerimentos dos benefícios levantaram suspeitas de conter diversos documentos semelhantes. Teve repetição de testemunhas em contratos, coincidências de números de telefone, repetições dos IPs de computadores e também tivemos algumas notas e recibos sem a ciência dos emitentes, além de outros indícios de ilegalidade. Foram cumpridos, então, Silvia, sete mandados de busca e apreensão. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionatário previdenciário, com penas que podem chegar a mais de 10 anos de prisão. Para que fique ainda mais claro, Silvia, não tem ninguém preso. Tá todo mundo sendo investigado neste momento. Eu volto com você.